Eu vou fazer um leixinho, malhadinho de cipó, Robertinho de sapé, lá eu quero virar sol. Onde canta essa ponta, minha triste, o choro. Vou levar minha viola, só ela de mim em dois. Vai chorando viola apaixonada. Eu quero viver alegre, tristeza não quer deixar. Se um dia tem alegria, quatro ou cinco é pra chorar. Eu suspiro noite e dia, me enviando sem parar. Vivo no mundo em balanço, fora do meu natural. Esta minha triste vida, já não tem comparação. Dei no braço da viola, não acho consolação. Pra que serve esta saudade, pra quem sofre judiação. Se eu vivo nesse mundo, é porque tenho brilhão. Vou embora dessa terra, a minha sorte eu não sei. Eu só levo um sentimento, de tudo o que já passei. Adeus, campinas em flor, casinha onde eu morri. Adeus, saudades do índio, coração que eu tanto amei. Adeus, saudades do índio, coração que eu tanto amei. Adeus, saudades do índio, coração que eu tanto amei.